TBC 2 de volta, 6 horas 44 minutos. E olha só, uma advogada foi presa por tráfico internacional de drogas na região sudoeste do estado. E as informações a gente confere com a repórter Camila Rodrigues. Camila. Guilherme, pois é, segundo o comando de operações de divisas, que foi quem fez essa prisão, essa mulher é vinculada a uma organização criminosa. Ela tem 37 anos e foi abordada ali em Jatai. E ao ser abordada, ela disse para os policiais que estava fazendo uma viagem familiar, inclusive estava com a mãe dela. A polícia desconfiou e decidiu então fazer uma vistoria veicular. Foi quando foi constatado então que ela carregava lá no porta-malas. Vocês estão até vendo aí o momento em que as equipes do comando de operações de divisas fazem então a abertura do porta-malas e encontram 49 tabletes de maconha. A droga, segundo os policiais, teria sido adquirida no Paraguai e seria distribuída aqui em Goiânia. Essa advogada criminal e professora, ela mora em Caldas Novas, onde ela atua e dá aula também. Ela foi presa em agosto deste ano. Inclusive, a gente aqui da TV Brasil Central noticiou essa prisão. Na época que ela foi presa lá na BR-060 em Anápolis, ela estava transportando um quilo de super maconha. Na ocasião, ela disse, quando ela foi presa em agosto deste ano, que ela tinha emprestado um carro para o cliente no final de semana passado e que não sabia que essa droga estava dentro do carro. Em agosto, então, ela chegou a ser levada para a central de flagrantes, mas não ficou presa e foi liberada. E aí culminou então no que a gente está vendo hoje, que ela foi presa mais uma vez por tráfico internacional de drogas. Ela foi levada para a delegacia da Polícia Federal e ela estava com alvará de soltura, que é referente a essa prisão, então, de agosto de 2020. Então, ela vai atuar, ela vai responder agora por tráfico internacional de drogas. E chama a nossa atenção de que ela foi presa em agosto. A gente está em outubro, ela foi presa pela segunda vez. Quantas vezes será que essa mulher tem que ser presa para que a gente consiga, para que as autoridades consigam também? Isso também vai de acordo com as nossas leis, entender que o tráfico de drogas é um crime que culmina em vários outros crimes, né? Homicídio, roubo, é um crime gravíssimo, né? E que a gente está vendo aí que não culmina em prisão. A mulher foi presa em agosto, foi solta e está traficando novamente. E os policiais do COD, existe um sistema de inteligência da Polícia Militar aqui no estado de Goiás, principalmente das operações de divisas, né? Que acabam aí identificando esses carros. Mas quantos traficantes não passam por nossas divisas, né? Carregando drogas, trazendo drogas aqui para a Goiânia. Drogas aí que destroem famílias, que destroem tudo, né gente? Volto com vocês. Camille, eu vou colocar dois pontos aqui. Advogada e também não poupou a própria mãe de passar por uma situação dessa. Então realmente não tem mesmo o que ser feito. Agora vai ter um tempo muito bom para pensar na cadeia. Inclusive a mãe dela, né Guilherme, desculpa te interromper. Ela disse para a polícia que não tinha nada a ver com a história e que não sabia que a filha estava carregando aí essa droga, né? Lamentável. Muito lamentável. Obrigado Camilo pelas informações.